Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vlog aqui no canal. Bom, gente, eu já tomei banho, lavei meu rosto, então tá limpo. Hoje eu tenho que fazer muitas coisas na cidade, eu tenho extensão de cílios hoje, três e meia. Depois eu tenho que fazer algumas coisas na cidade, sexta-feira é aniversário da minha mãe, eu quero fazer uma surpresinha pra ela. Vai ser uma surpresinha só pra nós mesmo, aqui dentro de casa, então vai ser algo muito, muito simples. Já fiz a encomenda do bolo, e agora eu vou lá na cidade comprar uns balão, algumas coisas que tá faltando, e vou levar vocês junto comigo. Vou começar fazendo a maquiagem, vou passar esse hidratante aqui, que ele é da Natura. Meu Deus, faz muito tempo que eu não saio de casa, assim, pra ir na cidade, sabe? Saio de casa eu até saio, mas no centro da minha cidade faz muito tempo mesmo, principalmente à tarde. E hoje, como eu tenho extensão de cílios, aí eu vou aproveitar pra fazer todas essas coisas, né? Já vai uma viagem só. Vou vir com esse primer da Mary Kay, ó, vou aplicar aqui e aqui. Aí na cidade de vocês tá esfriando, porque aqui já começou o friozinho, e eu amo, né? Adoro frio. Agora eu vou vir com essa base da Mari Maria, a minha é a numeração MM9, tá? Gente, deixa eu compartilhar com vocês um fato. Comecei a treinar em casa, né? O meu treino, ele é mais pra perna, eu quero mais treino pra perna e pro bumbum. E eu comecei o treino, já vai fazer dois dias que eu tô treinando. Hoje, inclusive, eu não vou treinar, por motivos de que estou com muita, muita dor na perna, sério. Tipo, muita mesmo. Tô olhando pra cá, gente, por causa do espelho, tá? E eu tô com muita, muita dor na perna, então hoje não vai ter treino. Não vai ter, gente. Não vou conseguir, porque eu tenho certeza que se eu fizer treino hoje pra perna, eu amanhã vou acordar, tipo, não vou conseguir nem andar. Porque hoje, Senhor Jesus. Eu sei que é normal, tá, gente? Mas o ideal, geralmente, é fazer treino de perna e o outro treino de braço ou outra coisa, né? Porém, eu fiz os dois dias seguidos de perna, então hoje eu vou dar uma pausa. Não vou fazer o treino hoje, até porque também eu tenho essas coisas pra resolver na cidade. E é isso. Eu vim com esse corretivo aqui, aquarela da Natura. O meu é a cor médio 22. Vou aplicar aqui no cantinho. E aqui. Ai, ela pediu pra não aplicar no olho e eu tô aplicando, né, gente? Mas é aqui embaixo, qualquer coisa. Vou... Ó, passei bem pouco, gente. Porque, né... Vou selar agora a minha pele com esse pó banana. Ó, vou vim com esse contorno aqui da Max Love. É um pó, na verdade, mas eu uso ele como contorno e ele é na cor 46. Gente, será que demora pra fazer extensão de cílios? Eu acho que vai mais ou menos umas duas horas. Espero que dê tempo de eu ir na cidade e resolver os B.O. Né? Gente... E é isso. Vou vim com esse blush aqui da Vult. Gente, essas maquiagens, quem me acompanha já estão, assim, cansados de ver. Porque é tudo a mesma coisa. Todas as vezes eu uso as mesmas maquiagens. Então... É isso. Não tem nada de novidade, não. Agora eu vou vim com esse iluminador que eu tô usando bastante. Ele é bem antigo. Ele é da Belly Angel, eu acho. Acho que é, gente. Eu nem tenho mais marca, tá vendo? Saiu. Mas eu gosto dele porque ele é douradinho. Então, tipo, ele não fica aquele iluminador, tipo... Chamativo, sabe? É algo mais natural. Principalmente eu que sou morena. Ó, peguei aqui um cotonete. E vou molhar aqui na água micelar. Tô usando essa água micelar aqui da Biang. E vou limpar minha sobrancelha pra tirar o excesso, assim, de base, pó. Gente, deixa eu contar pra vocês. Cortei minha franja ontem, acredito, eu lavei o cabelo. Aí eu falei, vou cortar minha franja. Por que não? Dar uma mudada no visual? E eu cortei e curti, viu? Vou passar esse hidratante labial da NIDS. Ele é verdinho, gente, mas não tem cor não, tá? Ó. Eita. Maquiagem pronta, agora eu vou escolher meu look e já mostro pra vocês, tá bom? Gente, eu pensei em ir com essa minha calça jeans, ó. Aquela rasgada, tá vendo? Cosa alto. E com essa blusa aqui de frio. Não sei, vamos ver. Eu não sei como que tá lá fora. Parece que tá mais friozinho. Qualquer coisa eu mudo e mostro pra vocês. Gente, já coloquei aqui meu look. Agora eu vou pegar meus acessórios. Olha isso aqui, tá uma bagunça. Eu vou... E depois mostro o look pra vocês. Gente, isso aqui tá muito, muito bagunçado. Preciso organizar. Depois que eu comprei essa caixinha aqui pra colocar os acessórios, eu acho que eu não tenho mais gaveta, sabe? Ó, vou colocar essa pulseira. Ela é prata. Na verdade, é de miçanga, né? Mas é em miçanga prata. Vou ter que montar a minha berloque, porque eu deixei aberta. Vou mostrar pra vocês, ó. Esse aqui é biju, biju. Esse aqui é da Vivara, um elefantinho. Esse aqui é biju. Esse aqui é em prata, biju, biju. Porém, esses de biju, eu não acho que é biju. Eu acho que deve ser... Como fala? Provavelmente, gente, deve ser aço. Inox. Porque eu coloco no bicarbonato pra limpar e ela não fica preta, sabe? Então, tipo, eu acho que não é biju, não. E vou colocar esse daqui, ó, que ele é mais curtinho. É tipo uma choker, sabe? Gente, já tô com meus brincos aqui que eu uso sempre. Às vezes eu mudo, mas hoje eu vou ficar com esses daqui. E... É isso. Fala. Ó, gente, coloquei esse casaco pretinho básico. E a minha calça jeans, não reparem a bagunça. E meu tênis vans. Porque eu tô bem basiquinha hoje, gente. Não é nada demais também. Coloquei as minhas pulseiras, meus colares. Tudo em prata, porque vocês sabem que eu sou apaixonada. Cabelo também pronto. A make é essa, já falei pra vocês o motivo, né? Da minha make ser bem básica. E é isso, gente. Agora eu vou pedir um Uber e esperar. E depois mostro mais pra vocês. Gente, já tô indo porque o motorista já chegou aqui em casa. E depois mostro mais pra vocês, tá bom? Tô aqui com a minha bolsa. E é isso, vamos lá. E depois mostro mais pra vocês. Gente, acabei de chegar em casa. Vou tirar essa maquiagem. E tenho que lavar a louça. Olha só como ficou meus cílios. Eu amei demais, demais da conta. Não consegui mostrar pra vocês. Eu até ia gravar. Mas o procedimento, ele é feito todo com o olho fechado. Então, eu não consegui abrir. Eu tava com fita também. Aqui embaixo, puxando pra cima. Então, eu não conseguia mostrar pra vocês, tá? E, ó. Ela me mandou o cuidado diário. Depois eu mostro pra vocês. Eu fiz umas balinhas, uma escovinha pra pentear os cílios. E eu não sei qual que é o nome do outro negocinho. Eu vou mostrar depois pra passar, pra limpar com sabonete. E é isso, gente. Agora eu não posso molhar meus cílios durante 24 horas. Só amanhã e noite. E tô morta com farofa. As coisas do aniversário da minha mãe, eu até mostrei um na loja aí pra vocês, né? Mas eu não decidi que eu não vou comprar bifiga nem nada. Eu já encomendei o bolo, encomendei... Ai, meu Deus. Olha isso. Encomendei o salgadinho. E vai ser só isso mesmo. Eu comprei só uma velhinha, né? Pra gente cantar parabéns. E é isso, gente. Tô em casa. Vou tirar essa maquiagem, vou lavar a louça. E vou tomar um banho. E vou resolver os problemas que eu tenho pra resolver aqui em casa. E aí mostro pra vocês tudinho. Tenho que fazer umas publi também no meu Instagram. Pra hoje. E é isso, gente. Inclusive, se você não me segue, vai lá me seguir. Que é por lá que eu fico pertinho de vocês. Vixe, eu vou limpar aqui, que tá uma bagunça. Olha o tanto de louça que tem pra lavar. Tô morrendo de preguiça de lavar louça. Mas é isso, vou guardar essa louça. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Mas olha só esse prato que lindo que eu montei. Eu adoro bolo com sorvete. Imagine bolo com brownie, gozo de leite, calda de chocolate, cookies. Gente, então o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você já gosta desse tipo de vlog, curte, compartilha com todo mundo, se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito. Ativa o sininho pra que toda vez que eu postar vídeo novo, o YouTube te encaminhe uma notificação, tá bom? E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!